A Grano Pan agora é uma nova empresa e conta com a mais alta tecnologia, uma nova visão, com todo o cuidado na fabricação dos seus produtos. Ah, e agora o seu pão tem novas embalagens, faz sabores rico em fibras e vitaminas, pra você começar o dia bem. Estamos no mercado. E você, já pegou o seu? Grano Pan, o nosso pão, o pão da sua família. A Grano Pan, o nosso pão, o pão da sua família.